O PADRÃO REFERENCIAL Olá, colegas! Como são formados os paradigmas? Antes de mais nada, convém definir o que vem a ser um paradigma. E nada mais é do que um padrão referencial que vai servir como modelo. Ou, um exemplo a ser seguido, segundo normas orientadoras que estabelecem limites dentro do qual uma ação é exercida. E por que estou lembrando isso? Porque dentro desse mundo de ideias, globalizadas por uma capilarização descomunal de informações permitida pela internet, é muito difícil filtrá-las e extrair o que de fato é relevante para o nosso cotidiano. Creio que está faltando o hábito salutar do questionamento, o de fazer perguntas, porque elas permitem desestabilizar velhos métodos de pensamento ao exigir o repensar, abrindo-os um caminho novo de compreensão. Eu tenho a impressão que esse aporte informativo incessante acaba por sufocar necessários questionamentos. E ideias são implantadas num espírito desguardecido que as acolhe, sem reservas, formando alguns paradigmas virtuais. Mas vamos a um paradigma comportamental que me motivou essa crônica, esse vídeo. Vou contar uma experiência científica que encontrei aqui mesmo na internet, e com uma metodologia que eu vou descrever, e que expõe de forma elegante o que de fato gera o que nós chamamos de paradigma. Houve um grupo de cientistas que fez uma experimentação, com cinco macacos confinados dentro de uma gaiola, e no meio desta uma plataforma com um cacho de bananas com acesso por uma escada. Toda vez que um dos macacos começava a subir a escada, um dispositivo automático esguichava água gelada sobre os demais macacos. Passado certo tempo, toda vez que qualquer dos macacos esboçava o início de subida na escada, os demais o espancavam, evitando assim a água gelada, né? Obviamente, após um determinado tempo, nenhum dos macacos se arriscava a subir a escada, apesar da tentação das bananinhas lá em cima, né? Os cientistas decidiram então substituir um dos macacos. A primeira coisa que o macaco novo fez ao tentar subir na escada, imediatamente os demais começaram a espancá-lo. Após várias surras, um novo membro dessa comunidade aprendeu a não subir na escada, embora jamais soubesse o porquê. Então, um segundo macaco foi substituído e ocorreu com esse o mesmo, com o primeiro. O primeiro macaco que havia sido substituído participou, juntamente com os demais, do espancamento. Um terceiro macaco foi trocado e o mesmo processo de espancamento foi repetido. Um quarto e um quinto macaco foram trocados, um de cada vez, com intervalos adequados, repetindo-se a surra dos novatos quando de suas tentativas para subir na escada. O que sobrou foi um grupo de cinco macacos, que, embora nenhum deles tenha recebido uma chuveirada fria, continuavam a espancar todos os macacos que tentassem subir na escada. Se fosse possível conversar com eles e perguntar-lhes por que espancávamos que tentavam subir na escada, vocês podem apostar que a resposta seria Eu não sei. É essa a forma como as coisas são feitas por aqui. Bingo! Deu para perceber a moral da história? Gente, cuidado! Há que manter, alerta o espírito para o questionamento, para a indagação constante e o cultivo da lógica, que é uma iguaria do espírito muito útil, que nos guiará com mais consciência e menos alienação. Convido os colegas a acertar mais vídeos no meu site ou no YouTube. Serão todos muito bem-vindos. Um forte abraço a todos.